E tchau, seja bem-vindo a este M.M.O. Hard News de hoje E hoje a gente vem trazendo aí pra vocês aí essa notícia triste, certo? Mas primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de avisar pra aquele pessoal aí que tava aparecendo no canal por agora Não tava aparecendo por esses tempos, é isso, é que a gente tá com um sorteio de uma camisa do Blade & Soul Se você quiser saber mais sobre, é só você acessar aqui o link que está na descrição do vídeo aqui na areazinha ali do sorteio de camisa Blade & Soul, tá? Se você joga Blade & Soul e tem interesse em pegar uma camisa do jogo dada pela Level Up Games, então tá aí a sua oportunidade Agora vamos pra noticiazinha, o Paragon vai fechar, né? Aquela piada bem escrota que eu vou fazer agora, o Paragon, né? Pois, certo? Coitadinho, o mal vazio da Epic Games vai fechar Ele vai fechar oficialmente dia 26 de abril, tá? E uma coisa muito interessante aí pra você que possa não ter lido a notícia sobre completa Porque você tá em inglês, você não entende inglês ou qualquer coisa, você tá com preguiça, entendeu? Você pode saber agora diretamente pelo Team Nostrum que todas as compras que foram feitas no Paragon vai ter um full refund, né? Ou seja, você vai ser ressarcido das suas compras no Paragon, é só você chegar lá no linkzinho Eu vou colocar aí na descrição também o linkzinho onde você pode linkar a sua conta Epic ou do PC, PS4, tanto faz E você vai poder receber de volta aí o dinheirinho que você gastou no Paragon E o Paragon, né? O jogo já era, já era, entendeu? Morreu, certo? Infelizmente, a Epic Games aí está com seu sucesso absoluto, que é o Fortnite, né? Pegaram lá o... Deixaram a Emace muito puta, né? Quando eles copiaram lá o Battle Royale Da... do Battle... do Play I Know Battlegrounds, né? Que funciona dentro da Unreal Engine 4 também Só que a Epic Games pode fazer muito melhor, né? Porque eles são os caras que construíram a porra da Emel Aí rolou até um processo que a Emace perdeu, obviamente Que a Emace não pode tomar direito sobre um Battle... Estilo de jogo, tipo um Battle Royale Mas foi bem depois, o Fortnite aí acabou pegando uma boa... Uma boa parcela dos jogadores da... Da Emace aí com o Fortnite, seu Battle Royale Então eles vão estar aí colocando todas as suas turbinas a jatos Para trabalhar no Fortnite Porque o Paragon, né? Não estava dando dinheiro Agora vamos lá, vamos brincar um pouco aqui De dar aquele avisozinho, assim, tipo... A Epic Games, por que o Paragon fechou, né? Por que o Paragon faliu? Qual é a sua opinião sobre isso? O que é que você acha? Você acha que o Paragon faliu por quê? Bem, pessoalmente, assim... A sua opinião do Team Nostra é uma dica para a Epic Games, né? O Paragon, ele acertou em diversos pontos de forma muito bem feita Do gráfico estava excelente O combate de ação era uma ótima premissa Unreal 4, todos aqueles gráficos lindos e maravilhosos Onde o Paragon errou? Basicamente, o Paragon, na minha opinião, errou em ter sido um jogo Com personagens pouco carismáticos, né? Eu acho que os personagens do Paragon não eram carismáticos Não eram bonitos, não eram interessantes Você não se tinha vontade de jogar com muitos Com a grande maioria dos personagens Você encontrava um personagem aqui e ali Que você se interessava, você ia lá, testava E vamos à segunda parte, que é basicamente o combate O combate é de ação em terceira pessoa Porém, era muito lento Era muito parado Era slow-paced, vamos dizer assim Um jogo de ação com combate lento As partidas eram meio lentas também Você não tinha dano para explodir um personagem Por exemplo, como você encontra no League of Legends O combate do League of Legends é muito mais rápido Do que o do Paragon, nesse aspecto Entendeu? Muitos personagens ali explodem os outros muito facilmente E não precisa ser um assassino para fazer isso Entendeu? Então, mas assim, na minha opinião O Paragon tinha um ritmo muito lento Ele deveria ter sido um jogo mais frenético Mais focado em ação Com personagens mais interessantes Com certeza se ele estivesse focado em personagens mais interessantes Mais bonitos E visualmente mais apelativos E não do jeito que eles fizeram Uma mistura estranha de sci-fi Algumas coisas medieval Tá feio, velho Quem é queira, quem é não Os personagens estavam muito bem feitos Mas o conceito dos personagens eram bem feios E as skills A maneira com que o personagem batia, lutava Não era empolgante para um jogo de ação Você tem que entender isso aí Você vai botar a porra de um jogo de ação Foca na desgraça da ação Skills bonitas Ataques bonitos E aquelas coisas bem Vamos dizer assim Hack and slash Vamos dizer assim, certo? Então basicamente essa é a minha opinião Porque o Paragon se foi-se Deu goni Perdeu o para Ficou só o goni Certo? É, estou assaltando essa piada pra caralho Certo? E é isso daí Coloque aí o que você acha Se você vai jogar Se você estava jogando Se você não estava jogando Motivos por ter parado Motivos por você Estar triste E não esqueça Se você comprou algum caixinho No Paragon Você vai poder pegar de volta Né? Pelo menos isso Na Epic Games Beleza E boa sorte aí Com esse Fortnite Na Epic Games Fazer o que? A empresa Epic Games Vende uma engine Vende... Se bem que é mais Porque o jogo não estava dando dinheiro mesmo Bem, vamos lá Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa No futuro aí Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos Eu vou nessa Falou Fui